Boa noite! Eu estou aqui na cozinha e vim aqui fazer uma receita maravilhosa pra vocês. Essa receita é um pão sem carboidrato. Eu aprendi essa receita porque eu resolvi fazer uma dieta zero carboidrato, que dizem que você pode comer à vontade, tudo que não tem carboidrato e emagrece. Porém, este pão é tão saudável e tão gostoso que ele pode ser comido no seu dia a dia, pra sempre. Porque ele é feito de farinha de linhaça e linhaça é saudável. Você pega a linhaça, bota no liquidificador, bate e tira a farinha. Então você usa só farinha de linhaça, ovos, fermento e uma colherinha de água. Quer ver? Aqui está o pote. Eu vou bater o ovo. Eu vou fazer uma receita com dois ovos. que é uma receita para um pão grande. Mas dá pra fazer com um só, um pãozinho pequenininho. Agora, eu vou colocar a linhaça. A linhaça é uma colher de farinha de linhaça e duas colheres de farinha de linhaça. A colherinha de água, ela é tão pequenininha que você pega uma colher de chá e coloca uma colherinha, duas colherinhas. E o fermento, o fermento também. A cada um ovo, é uma colher de linhaça, uma colherzinha de água e uma colherzinha de fermento. Agora, eu vou mexer, mexer e mexer, mexer e mexer. E colocar no micro-ondas, o que é melhor de tudo, você faz o pão no micro-ondas em três minutos e ele está pronto. Não tem ação de ficar meia hora no forno. Não, em três minutos o seu pãozinho está pronto. Ele é saudável, ele faz bem para a sua saúde. Todos os dias da sua vida. Ele pode comer com mel, você pode comer ele com tomate, você pode comer ele com presunto e queijo, você pode comer ele com sardinho, você pode comer ele com o que você quiser. Ah, pronto, já está bem mexido, está completamente mexido, tá? E agora, ele vai para o micro-ondas. E agora, ele vai para o micro-ondas.